GALAXY S4 GALAXY S4 GALAXY S4 GALAXY S4 GALAXY S4 GALAXY S4 Boas pessoal, daqui é o vosso boy Vasquete do canal Angola Gameshow Bem pessoal, eu comprei hoje um GALAXY Note 4 para mim, comprei porque porque o meu GALAXY S4 que eu faço os meus gameplay já está bem maltratado está bem maltratado, vocês podem ver aqui não vocês vão conseguir ver, essa câmera que eu estou fazendo aqui agora não presta, mas está todo quebrado já né, está todo quebrado, então surge a necessidade de o substituir agora tem um porém, eu não sei se esse meu GALAXY Note 4 vai funcionar com a meia placa que eu tenho aqui de captura do GALAXY S4, não sei se vai funcionar comprei o Note 4, não sei se vai funcionar com a placa do GALAXY S4 mas é para experimentar né então, um dos motivos também que me fez comprar esse GALAXY Note 4 é o facto de de ele de ele aceitar cartão de memória né, vocês podem ver isso aqui não é um unboxing, é apenas um vídeo só para nós conversarmos um pouco uma das coisas que me fez comprar esse GALAXY Note 4 em vez do do Edge, é o facto de ele entrar em cartão de memória eu já abri o telefone, já experimentei o telefone, então só que eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele é né uma das coisas que me fez comprar, como já disse, é o facto de ele entrar em cartão de memória então, isso é que me fez decidir por esse GALAXY S4 e não pelo Edge eu podia muito bem ter comprado o Edge mas o Edge não entra em cartão de memória tu tens que te limitar apenas com os GB que já vem lá disponível e eu não queria isso para mim eu queria mais espaço de armazenamento eu tenho um cartão de memória de 64 GB como vocês podem ver aqui entre o cartão de memória, eu tenho um cartão de 64 GB e ele funciona na boa e aqui é o lugar dentro do chip né então ele funciona na boa e uma das coisas que me fez comprar é que a câmera o Note 4 para o o Galaxy Edge ou o Galaxy Flat na câmera tanto frontal como na traseira não diferenciam nenhuma em termos de propriedade né essa câmera que vocês vão ver aqui desse Galaxy filma em Full HD ou 4K e a câmera frontal parece que chega a 720p então uma das coisas que me fez comprar esse telefone é isso é que o telefone tem uma boa capacidade tem uma boa capacidade de armazenamento o telefone em si já tem 32 GB meti um cartão de memória de 64 GB então assim eu posso transportar mais informação em relação a um vamos supor um flat que tem 32 GB esse telefone eu comprei na Unitel para quem não sabe eu comprei na loja da Unitel não estou a fazer publicidade apenas estou a passar uma informação e é bom mano eu recomendo o telefone é muito bom como vocês podem ver eu já enchi meu telefone de vídeos eu como faço vídeos por Youtube então eu não consigo ficar sem vídeos posso aproveitar aqui um vídeo meu tem mais aqui alguns vídeos tem um vídeo de algumas pessoas que eu que eu costumo acompanhar no Youtube deixa ver se eu consigo ver esse é o David John baixei um vídeo dele esse é o vídeo do Mauro do M2M Gamer e de por ai vai então foi por isso que eu baixei agora eu vou fazer um vídeo demonstração tentando mostrar eu a utilizar o meu cabo ou a placa de captura do do S4 para ver se vai funcionar aqui no Galaxy Note se funcionar está tudo muito bem se não funcionar azar mel né na vida não se pode ter tudo então é isso ai pessoal é isso que eu quis partilhar convosco o meu telefone 4 o Galaxy Note 4 está funcionando na perfeição foi uma compra em cheio estou feliz estou feliz porque eu estava na eu estava na incerteza com essa situação dos dos cartões que não podem ser carregados eu estava na incerteza se eu comprei esse telefone se realmente essa placa ia servir ou não quer ser uma compra quase polícia porque agora não se faz devoluções então pessoal é isso ai se você gostou do vídeo não esquece de dar um like se não está inscrito no meu canal vá lá e inscreva-se ajuda aqui o Tomano a crescer no Youtube beijos e abraços e eu bazei